O teste da atriz para fazer o papel principal, que depois ela faz a cena, aquilo ali é importante. Legal, você pode fazer mais triste ainda esse mesmo pedaço, por favor? É emocionante, inclusive, mais do que a própria cena. Eu te esperei, porque eu acho que você merece ver o filme, eu fiquei fodida de você não ter vindo. Olha, eu fiquei impressionado com o filme, estou emocionado também. E quando eu vejo uma proposta dessa totalmente diferente, onde abraça uma cultura imensa que é o Brasil, com toda a sua grandeza, que vai a vários lugares, é uma coisa que para mim me dá um sabor interessante. E teve um momento lá que me emocionou pelo fato de ser bem dirigido, ser bem fotografado, é bonito, tem canções lindas. E toda uma história que envolve a gente de uma brasilidade incrível. Eu estou muito emocionado e feliz por estar assistindo hoje a essa pré-estreia aqui de Solidões. Era uma lágrima, há de ter sido um choro natural. Nesse bairro, moram várias pessoas sozinhas. Assim como em qualquer bairro do mundo.